Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está iniciando aqui mais um vídeo para o canal. Começo mostrando aqui essa maravilha que traz uma série de benefícios para a nossa saúde. É rico em polifenóis, fitoquímicos e carotenoides, que ajudam no controle do açúcar no sangue. Tem efeito anti-hiperglicemia, por estimular a secreção de insulina. Reduz também o colesterol, se você está sofrendo. Vai reduzir o colesterol e também o triglicerides. Tem efeito diurético, funciona também como detox no organismo. Auxilia também na remoção do mercúrio ingerido por a água, contaminada. Tem função bactericida contra a salmonela e tem ação antifúrgica. Isso daqui também é muito utilizado como erva medicinal, ajudando a prevenir algumas doenças. Reduzindo também os níveis de progesterona para melhorar a fertilidade. A planta é muito consumida em receitas de remédios caseiros para resfriado, febres, náuseas, vômitos, problemas de gastrite, antiparasitas, dores reumáticas e nas juntas. É rico em vitamina A, B1, B2, B3 e vitamina C. Ele ainda conta com o ácido fólico, que é um forte aliado aí do cérebro que faz bem para o nosso coração, pele e unhas e cabelos. Previndo também o câncer, melhora a imunidade. Suas folhas possuem uma concentração maior de vitamina do que a semente. A melhor forma de aproveitar suas propriedades é incluir aí na sua vida. Isso mesmo, eu vou utilizar aqui sete folhas. O que estamos falando aqui hoje, pessoal? Essa belezura aqui é conhecida como o coentro do Pará. Como você conhece aí na sua região, tem regiões que é conhecido por outro nome. E isso daqui, gente, é maravilhoso para a nossa saúde, porque vai controlar os níveis do colesterol, da glicose no sangue, evitando aí as doenças como infarto e diabetes. Além disso, o coentro também tem altas quantidades de potássio, que ajuda a eliminar o excesso de sódio pela urina, controlando aí a pressão alta. Eu coloquei aqui também três pedacinhos de gengibre, um pouco de água e deixei ferver por cinco minutos. Depois que ferver, eu abafei com uma tampa e deixei em infusão por cinco. Coloca aqui uma xícara e já está pronto aqui para você se beneficiar aí dessa maravilha que vai só trazer propriedades aí para a nossa saúde. Ela é muito boa, gente, porque além de manter aí a saúde da pele, né, prevendo também alguns tipos de câncer, é maravilhoso você tomar isso daqui. Melhora a digestão, isso porque tem ação anti-inflamatória e hepatoprotetora, o que protege aí a melhora da função do fígado, melhorando a digestão dos alimentos e a absorção dos nutrientes. E você pode consumir esse chá de duas a três xícaras por dia. E é isso, pessoal. Já vou finalizando por aqui e até o nosso próximo vídeo. Tchau!